Música Nesta quinta-feira, um dos destaques da Semana do Conhecimento 2019 foi o evento que reuniu a apresentação de diversos trabalhos da graduação. Joyce abordou o programa de monitoria em que ela e outros nove colegas atuam na Faculdade de Educação da UFMG. A gente apresentou um pouquinho do que nós, monitores, fazemos na UFMG mesmo, com as disciplinas, com os alunos, a relação docente com o discente. O auxílio das matérias que a gente dá para os alunos. Eu não fazia ideia, por exemplo, do que era musicoterapia. Eu achei muito interessante aprender sobre, também sobre a questão de uso de brinquedos para ensino que foi apresentado por alguns colegas da FAI. Eu achei maravilhoso. Para o diretor de mobilidade, estágios e bolsas da Pró-Reitoria de Graduação, a iniciativa, além de ser um momento de compartilhar saberes, é uma forma de prestar contas à sociedade. É uma forma também dos estudantes e professores darem um retorno para a comunidade de como são alocados os recursos institucionais públicos no pagamento dessas bolsas. A UFMG realiza e participa de diversos programas que promovem intercâmbios em várias partes do mundo. Por meio de convênios com várias instituições, os estudantes têm oportunidade de enriquecimento cultural e científico. Na Semana do Conhecimento, os alunos também tiveram a oportunidade de falar sobre suas experiências fora do Brasil. Durante o encontro de mobilidade internacional, o Léo, aluno do curso de teatro, contou sobre o período em que esteve em Medoça, na Argentina. Essa cidade que eu fui visitar de modo específico, ela tem uma característica muito própria, que ela é a primeira cidade da Argentina e a primeira província da Argentina que coloca como obrigatório o ensino de teatro nas escolas. Eu sou da licenciatura e isso é uma questão que eu venho estudando aqui faz muito tempo. Amanhã, no último dia de semana do conhecimento, ocorre a cerimônia de encerramento e premiação, no auditório da Reitoria, a partir de duas da tarde.